Carolina, maravilha de mulher Para todas as Carolinas do meu Brasil, para o livro Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e um brilho no olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina, meu docinho de pavê Inteligente, ela é muito sensual Te confesso que estou apaixonado por você Ô Carolina, isso é muito natural Ô Carolina, eu preciso de você Ô Carolina, eu não vou suportar não te ver Ô Carolina, eu preciso te falar Ô Carolina, eu vou amar você De segunda a segunda fico louco pra te ver Quando eu te ligo você quase nunca está Isso era outra coisa que eu queria te dizer Não temos tempo então melhor deixar pra lá A princípio no domingo o que você quer fazer Faça o pedido que eu irei realizar Olha aí amiga eu digo que ela só me dá prazer Essa mina Carolina é de abalar Oi Carolina eu preciso de você Ô Carolina eu não vou suportar não te ver Ei, 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 ei Carolina eu preciso te falar Ô Carolina eu vou amar você Carolina 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 preciso te encontrar Carolina me sinto tanto só Carolina eu preciso te dizer Ô Carolina eu só quero amar você Carolina eu preciso te encontrar Ô Carolina eu me sinto muito só Carolina eu preciso te dizer Ô Carolina eu só quero amar você Ô Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonita e ouvir o meu olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer E um molejo que eu não vou te enganar Maravilha feminina meu docinho de pavê Inteligente ela é muito sensual Eu te confesso que estou apaixonado por você Te confesso que estou apaixonado por você Ô Carolina você é muito natural Carolina eu preciso de você Oh Carolina eu não vou suportar não te ver Ei, 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 ei Caroline, eu não sei o que falar Ô, Caroline, eu vou amar você Eu vou amar você Hoje eu vou te dar muito carinho Vou te dar beijinho no cangote Foi, Carolina Menina bela Menina bela Carolina, preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Carolina, preciso te encontrar Ô Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, preciso te encontrar Ô Carolina, eu me sinto muito só Ô Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, só quero amar você Ô Carolina, ô Carolina Ô Carolina, ô Carolina Karol, 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 Karol Karol, 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 Karol Vai, Karolina! Caral, 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 caral. Vai, Karolina! Oi Carolina, preciso te dizer Ô Carolina, eu só quero amar você Carou, 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 carou Oi Carolina, carou, 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 carou Carou, carou, carou